Hoje é dia 3 de junho, é dia do aniversário de Zé Almeida. Zé Almeida está completando hoje 73 anos de idade, 73 anos de vida, de muita história. E aí, muitas pessoas mandaram áudios para a gente, parabenizando ele por essa data de aniversário. Ele, através da Granja Almeida, é um parceiro da TV Diário com mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Foi uma das primeiras pessoas a acreditarem no projeto da TV Diário de São Bento do UNA. A ideia nossa, minha e de Risângela, de criarmos a TV Diário... Por que Diário? Não era para imitar outras TVs, porque tem várias TVs diárias no Brasil espalhadas. Mas a nossa ideia, o nome Diário era a ideia de escrever o dia a dia da nossa cidade. O que acontece? O que está acontecendo? Está chovendo? Está fazendo sol? Está tendo um casamento? Está tendo um nascimento? Está tendo um velório? Está tendo uma feira? Uma festa? Então, vamos botar lá. É a forma de... Nós, o Diário surgiu, a TV Diário de São Bento do UNA, que agora é só Diário do UNA, com a ideia de mostrar, principalmente às pessoas que estão fora de São Bento do UNA, em São Paulo, no Rio, em outros estados ou em outras cidades, ou aqueles trabalhadores, caminhoneiros que viajam, carreteiros que viajam, estão fora. O que está acontecendo na cidade? E aí precisava de parceiros para fazer esse projeto, porque é caro, o computador é caro, o máquina é caro, o câmera é caro, o microfone é caro, tudo é caro. Principalmente quando estourou a pandemia, que tudo foi dólar, o dólar foi lá para cima, tudo a gente compra em dólar, coisa de rádio e TV. E aí, seu Zé foi uma das primeiras pessoas que acreditaram, parceiros. Zé Almeida, Alipo Costa, Marcelo do Porto, Marcelo Macedo, Dona Valéria com a ótica, Alana Modas, Danilo com o frigorífico Ipujuca, tantos outros. Hoje a gente tem aqui mais Roseano, tem outros parceiros que chegaram. Mas ele foi um dos primeiros, junto com Dona Negra. E hoje é aniversário desse parceiro, de Zé Almeida. 73 anos de muita luta, muita vida, de muita história. Um guerreiro, um homem simples, que saiu do meio do povo, de junto do povo, que sabe todas as dificuldades que o homem e a mulher mais simples têm. E que conseguiu vencer na vida com muito trabalho e honestidade. É abençoado por Deus. É um destino importante e bonito que Deus firmou para ele. Nesse dia especial, as pessoas estão mandando áudios. E claro, a gente vai colocar aqui. Coloca no ar, Rizangela. Olá, seu Zé. Feliz aniversário. Seu Zé não, pra gente, ele é Zé. Pra mim, ele sempre foi Zé do povo. Parabéns, meu irmão. Muita felicidade e muitos anos de vida. Zé, tu é um amigo pra todas as horas. Zé, agora que o senhor tá falando de 73 anos, parece que não, viu? Zé Almeida. Eu sou Rosilda e quero lhe parabenizar e agradecer porque o senhor ajudou a salvar a vida do meu neto. Parabéns. Seu Zé, aqui é a Valéria. Quero agradecer pela pessoa que o senhor é. Sempre ajudando as pessoas, sem falar nada pra ninguém. Felicidade pelo seu aniversário. Pense num homem que nunca fala as coisas boas que faz. Pois hoje quem fala é a Zé. Se São Bento tem um pai, esse pai se chama Zé Almeida. Parabéns, seu Zé Almeida. Sou o Nilson, aqui do Sudré. Quero lhe agradecer por tudo que o senhor já fez e vem fazendo por nós na zona rural. Eu te desejo muita paz, saúde e um feliz aniversário. Muito discernimento pra seguir sua missão. Feliz aniversário. Olá, papai. Hoje é seu aniversário. Um dia de muita felicidade pra todos nós. Feliz aniversário. Amo muito o senhor. Deus possa e amençoar e amençoar a todos nós. Parabéns pra você. Que eu vou morrer. Feliz aniversário ao grande Zé Almeida. 73 anos fazendo. Hoje, nesse dia 3 de junho, a gente, tanto da TV Diário como aqui do programa Voz do Povo, nos canais parceiros, desejamos ao senhor muitos anos de vida. Muitas felicidades que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, com mais saúde, com paz. Porque o senhor tendo saúde e paz, eu sei que sua determinação é a de sempre. É aquele homem que acorda às 6 da manhã e vai dormir 1 da madrugada, trabalhando, ouvindo o povo, ajudando as pessoas que mais precisam. Deus lhe abençoa e eu agradeço demais por poder, nos últimos 10 anos, poder estar ao seu lado, caminhando ali, ao lado, vendo, sendo testemunha ocular do seu trabalho, do que o senhor faz. Muito obrigado por tudo e que Deus continue lhe abençoando, que Nossa Senhora possa lhe cobrir com esse manto sagrado, lhe protegendo de todo o mal e lhe dando muitas felicidades, muitos anos de vida. Coragem, força, determinação, se embora que Nosso Senhor Jesus Cristo está junto, quem faz o bem, recebe o bem. Essa toalha eu quero oferecer ao meu grande amigo Zé Almeida, que é um grande empresário do Someto do Unido, para toda a bateria do Someto do Unido, principalmente para ser um gravado. Alô meu patrão Zé Almeida E ganhei, ganhei, se não fosse Zé Almeida, quanto São Bento sofria, faltava emprego para o povo, isso eu digo todo dia. Que Zé Almeida trabalha, Zé Almeida é pai dos pais Nenhum empresário faz, do jeito que ele faz Faz açude, ajeita a estrada, da gado, paz, aquejada Não mede distância e nada, por isso ele tem cartaz É um grande criador de gado, paga bem seus empregados Já tem mais de mil cercado, ainda tá fazendo mais Vê-se a máquina trabalhando, e os trator carregando E os caminhão viajando, São Bento cresceu demais Cria galinha e galento, cria boi branco e boi preto Tudo que faz é bem feito, ninguém faz como ele faz Pois aonde eu tiver, ninguém fale mal de Zé Goste de mim quem quiser, porque Zé sabe o que faz Quando eu fiz essa toada, dedico a meu camarada Pra quem gostou da toada, se me pede faço mais Pra quem gostou da toada, se me pede faço mais Vai encerrando o programa então com Vavá e Marinheiro Cantando essa toada em homenagem a Zé Almeida